É, o pessoal vai chegando aos poucos aí, aqui na Serra da Boa Vista. Rita Gouveia, ela é responsável pela agricultura aqui, é isso Rita? Eu sou responsável, técnica, pela assistência técnica e gerencial de Senar aqui nessa comunidade. Então nós estamos aqui realizando um trabalho desde dezembro de 2020. E é uma satisfação muito grande ver toda essa região se desenvolvendo. Ô Rita, você ama tanto essa cultura, ama tanto o que faz. Olha que bacana que ela fez, foi uma tatuagem, é isso Rita? Verdade, é 10 anos, 10 anos meu querido, de Senar, Lagoas, Sistema Faial Senar e nada como homenagem gravar na pele o que o coração já transborda. É, nesse momento aí, grande Silvânio aí, os meninos da terra, Silvânio e o Moreninho do Piseiro. Estão cantando aí, vendo Silvânio tocando, nesse teclado, o homem é diferente, o homem das teclas, Silvânio do Acordeão. 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 Amém. Amém. Amém.